Música 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 Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele Essa é a minha opinião, certo? E eu se eu sou o presidente da Confederação de Bocs Eu te puno, eu te suspenso um ano Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez É a minha opinião O Silvio não concorda, ele não concorda O Leonardo tem uma opinião pouco parecida com a minha Calma, calma, você vai me punir Embasado em quem? Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos dele Ele já estava caído Eu não entendi de bom, mas você é burrice Tudo bem, é um direito seu Eu tenho que nocautear meu adversário Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha Eu acho que é covardia sua Você é burro, você é burro Você é covarde Calma lá, eu como covarde Na minha opinião você foi com ele E daí meu amigo, para que você quer correr Não, correr do que? Por que que eu ia parar? Mas eu não sou lutador, rapaz Mas eu não sou lutador, rapaz E daí? Mas você saiu sua casa e matou ele, rapaz Mas minha opinião Você me chamou do porro Mas você me chamou de porro, o que que é isso? Seu trouxa Você me chamou de porro Você está seguindo na televisão? Não, e você está chegando? Você é louco, rapaz Eu sou louco Você que me xingou Você me chamou de covarde, rapaz Primeiro você me chamou do porro Não, eu sou homem, eu sou jornalista Você é trouxa Não, eu sou jornalista Não estou na televisão, eu estou aqui Você não pode me chamar de covarde E você não pode me chamar de burro 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 Você é bunda anônima Você é trouxa Você é trouxa Você continua falando Entendeu? O negócio é o seguinte Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Covarde, afunda De que pariu Peraí, peraí Calma, peraí Peraí Seu trouxa Seu trouxa Continua aqui com essa merda Eu quebro essa porra inteira Quero ver o que você vai falar nos outros intervalos Falar merda eu vou quebrar toda essa bolsa aqui Eu não discuto com você mais, amigo Você não tem condição de sentido Seu bunda anônima O que você não vai falar? Peraí Peraí Seu tou rouxando O que você tá falando, rapaz? O que você tá falando, seu trouxa? Seu bunda more Seu gordinho e frouxo Não deve nem foder direito seu bunda more Não, agora eu vou experimentar melhor eu terminar essa porra Tomar no cu Frouxo, bunda a more Nah, não vou falar nada Eu vou perder meu tempo Que isso? Vamos lá, seu rouxo Vamos ver o que você vai falar aqui comigo Vou tirar a mão de mim Tô calm! Estou me chamando de covarde de um ano de calor. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas eu estou tranquilo, ok? Não, estou tranquilo, fica tranquilo. Uma puta que pariu de covarde. Fundo à morte, gordinho, trouxa.